Boa noite, meus amores e minhas amoras aí do Facebook. Boa noite a todos vocês que nos assistem aqui diretamente da TV Talito News, ao vivo. Gente, antes de apresentar o meu convidado, eu quero falar do caso da Elisama. Essa semana eu fiz uma reportagem na casa da Elisama. Ela necessita muito de um transporte para poder fazer fisioterapia. Ela já fez 13 cirurgias no joelho e ela não consegue o transporte. Então eu peço aí a todos que estejam nos ouvindo, eu acredito que alguém da Secretaria de Saúde deva estar ouvindo. Se não estiver, alguém que tenha contato na Secretaria de Saúde deve ouvir. E eu peço que compartilhem isso para chegar na Secretaria. Essa moça precisa muito desse transporte e a gente necessita que o poder público se manifeste. Viu, gente? É isso. Bom, agora vamos falar do meu entrevistado dessa noite. Eu estou aqui com o doutor Eduardo Ferrari. Ele é advogado criminal desde 2003. Graduado pela FIG Unimesp. Aliás, a FIG, que eu aproveito em nome da doutora Ossana, mando um abraço, um beijo aí para todo mundo. Em especial para a doutora Ossana. Ele é especialista em direito e processo penal na instituição de ensino FMU. Foi conciliador do Juizado Especial Cível na comarca de Guarulhos. Associado ao IBC-Crim, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Atualmente ele é presidente da Comissão de Direito e Prerrogativas da OAB Guarulhos, da atual gestão, de 2016 a 2018. Diretor adjunto da Ética Profissional e Prerrogativas da OAB Guarulhos. É colaborador da Escolinha da Advocacia da OAB Guarulhos, dessa gestão. É palestrante e colaborador de cursos de direitos e prerrogativas aos membros da OAB Guarulhos. Bom, estou aqui com o doutor Eduardo Ferrari. Muito boa noite, Eduardo. Boa noite, doutora Márcia. Boa noite a todos os telespectadores e internautas. Muito obrigada por ter aceitado nos conceder essa entrevista. Imagina, é sempre uma satisfação poder ser emprestado com você pela segunda vez. Muito obrigada. Bom, Eduardo Ferrari é candidato à presidência da OAB para a próxima gestão e ele está na chapa 1, é isso doutor? Exatamente, chapa 1. Chapa 1. Bom, vamos lá. Me diz uma coisa. Eu gostaria primeiro, antes de entrarmos para falar sobre a sua campanha da OAB, eu gostaria de falar um pouco de você, onde você nasceu, estudar, pelo menos a faculdade você estudou na FIG, mas antes da FIG, é casado, tem filhos. Sim, pois é. Muito bem. Bem, eu sou morador, hoje estou aqui em Guarulhos, mas nasci na Vila Maria, que é aqui do lado de Guarulhos. Então, nasci na Vila Maria, num bairro muito acolhedor, muito aconchegante, sou de família portuguesa, então os meus avós, meus pais, meu pai veio de Portugal para cá e se instalaram na Vila Maria. Nasci, cresci no mesmo lugar, depois tive a oportunidade de fazer faculdade e na ocasião da faculdade eu tive que fazer pela FIG, pela proximidade, pelo conceito que é a Faculdade Integrada de Guarulhos na época, hoje é FIG, é FIG Unimesp. E, sou casado, porém, sou filho mais velho, de três irmãos, aliás, somos em três, somos em três. Sou mais velho, tenho a minha irmã do meio, Carolina, e a minha irmã mais nova, Aline. Sou casado com a Daniela Serqueira, estamos juntos há 24 anos, esse ano aqui de 2008 fez 24 anos que estamos juntos, temos uma filha, a Gabriela, que tem 22 anos, estudei no colégio Santa Zita, na Vila Maria, se tiver alguém do Santa Zita aí ouvindo a entrevista, um abraço a vocês, Santa Zita, que é próximo aonde eu morei, e é um colégio de freios. Posterior ao Santa Zita eu estudei na época até a 8ª série, e depois estudei no colégio Maria Montessori, que é um colégio estadual também, ali na região de Vila Maria, fica mais para o lado da Vila Ed, e depois do colégio fiz um curso técnico, porque na ocasião eu trabalhava com móveis e decorações, entrei nessa empresa, Ateneo Móveis, como office boy, e durante a minha estada lá, entrei e era garoto, tinha 16 anos, fiz um curso depois de terminar o ensino médio, um curso no Liceu de Artes e Ofícios, de decoração, e trabalhei com decoração durante quase 10 anos. Então eu comecei como office boy, auxiliar de escritório, aí fui para vendas, e saí da Ateneo para Brasília, eu era gerente de vendas, e em Brasília trabalhei um ano também no ramo de móveis e decorações. Bom, eu ia perguntar qual seria a sua profissão antes, mas você já respondeu, então trabalhou com decoração bastante tempo, então me diz uma coisa, quem que te inspirou a ser advogado? Tem uma história bacana. Ou você tem seus pais? Tem, eu tenho parentes advogados, não, parentes são meu tio, meu tio Joel, e o meu primo Marcelo são advogados, temos amigos advogados, um grande amigo meu chamado Dr. João Carlos, mas a inspiração veio, se não me falha a memória, na quarta série, ou na terceira, ou na quinta, foi por ali. Naquele colégio de freira, então tinha aquela, hoje eles chamam de feira de profissões, e teve lá um colega, na época advogado, pai de uma amiga nossa, e ele fez toda uma apresentação para falar da profissão dele e tirou a carteira vermelha na mão. Aquilo ali nem tocou, me fascinou, e a partir daquele momento eu falei, eu acho que vou ser advogado. A gente era muito jovem, muito criança, as coisas foram fluindo, foram andando. Viu a identidade de advogado, foi essa que eu quero ser. Essa que eu quero ser. Essa que eu quero ser vermelhinha. E depois, passados os anos, acabei junto com a minha esposa, nós nos formamos juntos, pela filha, ambos, e aí acabamos nos direcionando para o ramo do direito, e enfim, depois de uma longa trajetória, consegui chegar e pegar a carteira. Quando voltei de Brasília, disse, vou voltar para São Paulo, terminar minha faculdade, na FIG, e vou encarar a advogacia. E a partir dali, 2001, foi quando eu terminei a faculdade, eu sou da turma de 2000, entretanto, no quinto ano, eu parei e fui para Brasília, porque eu trabalhava no ramo de decoração. E quando voltei, decidi terminar. Em 2001, finalizei o curso, e estamos aí desde então. Decidi largar tudo e encarar a advogacia. A gente faz alguma opção, e a advogacia é apaixonante mesmo, né? Quando não tem como não se apaixonar pelo direito, né? Quem gosta de ler, eu digo que, eu sempre falo isso, que a gente não precisa gostar de nada, mas tem que gostar de ler. É. É.